O que é que poderão eles querer daqui? Devia ligar ao Peter para lhe contar o que ando a fazer. Pensando bem, esquece. Ele provavelmente mandava-me ir para casa acorrentar-me ao meu portátil. Vou dar uma vista de olhos e depois conto-lhe o que encontrei. Os bilhetes podem ser comprados em qualquer uma das minhas carteiras automáticas no terminal. A gama patenteada de munições inteligentes da Oscorp equipadas com sensor reduziu as faixas acidentais no campo de batalha a mais de 24%. A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Oscorp está a trabalhar arduamente numa nova bateria que se recarrega a si própria através de ondas sonoras. Dentro de poucos meses vai poder comprar um telemóvel que nunca vai ser ligado à corrente. Hum, fixe. No Oscorp, acreditamos que a melhor defesa é o ataque. E no que toca a combater a poluição do ar, temos a tática vencedora. Este dispositivo de dispersão do micróbio Gaia... Sr. Lee? Isto será mais fácil para todos, se mantiveres a calma e fizeres o que eu digo. Polícia! Aqui! Não! 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 Gabinete do Presidente Osborne Quero falar com o Presidente Osborne Quem fala? O homem que ele procura Quem é que queres? Quer-te no terminal de Grand Central Dentro de meia hora, sozinho Ou vais ter mais sangue nas mãos MJ, estou a caminho Estás ferida? Não, estou bem Mas despacha-te Estou a ir o mais depressa possível O que estás a fazer em Grand Central? Depois explico Ouve O Lee vai libertar o sopro do diabo Tens de sair daí Não o vais fazer antes de Norman Osborne chegar Espera Este foi sempre o plano do Lee Vai incriminar o Norman ao forçá-lo a libertar o sopro do diabo Faz sentido? Se fores uma pessoa doentia e psicótica Ok, cheguei Vou entrar agora na estação Alguma coisa com que deva ter cuidado? Tenham todos calma Por favor Acho que ele tem uns drones a patrulhar Parece estar preparado para ti Não te preocupes Estou no sistema de ventilação Vês alguma saída segura? Por favor Tenho família No canto sudoeste A caminho Se me aproximar mais, os drones se detetam Vês o tablet para onde estou a olhar? É o que controla os drones Consegues roubá-lo? Sim Se os conseguires distrair Sem levar um tiro Estou pronto Dá-me um sinal Ok Estou pronta Atenção Misha Suau Ok Vai Não, não me vou apanhar sem dar puta Já me estão lindinho no chão Para! MJ, o que estás a fazer? Vamos lá ter calma Tenho Por um banho e a pira Eu sou jornalista Tenho acesso direto ao presidente Osborne Posso garantir que ele vem cá A horas Como? Primeiro Solta-o Lee先生 Mas... Isso agora Não tem mais A hora Ele está É Á Mestre Muito Mamãe Me ? Em Mestre De Taino O HP Cezas Divulg Con Vez Ó Cezas Piii, salta pelo parapeito! Não podem ver. Drones, liga-te! Ainda tens o tablet? Sim. Desbaixa-te! Ok, eu consigo. Vá lá, vá lá! Estou quase... Consegui! Boa, agora vamos tirar-te daqui. E o sopro do diabo! Depois venho cá buscar-o. Não. Somos parceiros, lembras-te? Podemos discutir mais tarde? Se não ajudarmos estas pessoas, podem morrer. Tu também. Não posso deixar isso acontecer. Não. Eu é que me meti nisto. Eu é que meti isto. Como assim? Tu é que te meteste nisto? Não gosto disto. São demasiados. Então, bora tratar deles. Sem fazer barulho. Ainda estão próximos. Já está. Apanham-o. Vai! Tenta separar aquele grupo. Vou tentar separá-los. Trata dele. Agora. Tenta tiver. Tenta se face. Tenta se face. Tenta com medo. Tenta se deixou. Agora pronto. Tenta. Apanha-o MJ, sabias que o Líder está aqui? Não propriamente Como assim? Suspeitava que pudesse acontecer algo, mas nada como isto E não me contaste? Pensava que éramos parceiros Os parceiros confiam no outro, Peter Como assim? Eu confio em ti Sim, quando estou em casa atrás de um portátil Oh, vá lá Podemos voltar a concentrar-nos em salvar a cidade? Apanha Agora! Encripte os seus dados com o server Cipher da Oscorp, o único algoritmo de acriptação do mundo matematicamente decifrado. A CIDADE NO BRASIL Vai! Apanha-o. Trata dele! O que é que o cidadão? Ele está em perto de lá. Nós podemos conseguir encontrar ele. Ele está em perto de lá. Ele está em perto de lá. Está pronto. O que está em perto? Ele está em perto de lá. Mas não podemos encontrar ele. Se ele não derrotou. Não, ele não derrotou. Ele deve estar em perto. Mas isso é muito grande. Não, não derrotou. Vai! Liguem o temporizador. É a tua oportunidade. Mantenha-nos ocupados. Eu trato do sopro do diabo. Sabes o que estás a fazer? Ah, ok. O azul está ligado à bateria. O amarelo a uma ventoinha. E o vermelho tem um ponto de exclamação pequenino. Ok. Primeiro tens de desligar os fios da bateria. Procura a outra ponta dos fios e desliga-a. Ok. Desligar os fios da bateria. Desligar. Desligar. Desliguei o primeiro fio. Agora o segundo. O quê? O temporizador desceu para 30 segundos. Ah! Ok. Agora o vermelho. Já está! Conseguiste? Uau! Sim. Agora vamos tirar estas pessoas daqui. Preciso de uma ajudinha do Spidey. Pronto? Certo. Vou abrir caminho. Tenta não fazer barulho. Está bem. Tenho de ter cuidado, senão os reféns sofrem. Por que é que o Lee está tão decidido a aterrorizar Nova York? Um... Deve ter cuidado. Tenta não tiver. Um... Deve ter cuidado, não se esquece. Um... 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 O Fisk jamais faria reféns. Ele tinha razão. Já tenho saudades dele. O Fisk jamais faria reféns. Ele tinha razão. 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 A CIDADE NO BRASIL É melhor manter a distância por agora. Periú! Parece estar a ficar cansado. É a minha oportunidade. Vou esperar por uma oportunidade. Vou aproximar e acabar com isto. Vou aproximar e acabar com isto. Abaixou a guarda. Estás doente? Deixa-me ajudar-te, Martin. Tinta enIa! Tinta no final! Toma! Eh... Há! Toma! Não, não. Quero magoar. Nada me magoa. Nunca mais. Não há travões? Não há problema. Não há problema. Da outra vez isto resultou. Yuri, ainda obras no cruzamento da 42 e da 1? Sim, a rua está fechada por mais um mês. Porquê? Próxima paragem... Prisão. Não há problema. Esse é o processo de urso. Mas o que você quer? Tentando essa parte ao máximo, se ela fugirá. Mas o que você quer, Você quer você quer. O que é isso? Uma mensagem detalhada e eu respondo logo o possível Ah, olá, sou eu Quando quiseres falar avisa Falar por mensagem não conta? Não, 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 não é esse tipo de acabar Por favor, diz que não, diz que não Estamos bem, estamos bem E não estamos bem Para pensar no quê? Para pensar no quê? Oh, achas? Ah, que bom Conseguiste O Lee vai para Raft O sopro do diabo está seguro com a Sable Como te sentes? Como é que eu me sinto? Quanto tempo é que tens? Não muito Os teus heroísmos significam papelada para mim Mas queria dizer-te Bom trabalho Obrigado, Yuri Precisava de ouvir isso Por causa do Lee Ignorei a cidade durante muito tempo Tenho de voltar a ser o simpático Spidey E aí